Daquele jeito, maestro... É o Sankler Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar É o nome do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem de fugir, meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Lá tem barcante pra galera que falou Llegou! Cadê o sujeito que o meu bacino e o cavalo dá valor? Cadê o meu coração? Se eu nunca te deixei na solidão Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá Entenda, eu te amo e não vou te deixar Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão Foi uma loucura, uma empolgação Agora escute, meu amor, o que vou te dizer Dessa canção que fiz para você Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão Vou conquistar seu coração Curtindo com você o melhor som Vou te amar Eu não consigo mais viver assim Com DJ Gil e DJ Luiz Que vão fazer você votar pra mim Eu vou curtir o som Com DJ Gil e DJ Luiz Um show de emoção Vou ter você pra mim Vem curtir esse som Eu vou amar você ao fundo nova dimensão Eu vou curtir o som Com DJ Gil e DJ Luiz Um show de emoção Vou ter você pra mim Vem curtir esse som Eu vou amar você ao fundo nova dimensão Vem mais uma, vai girando assim O acante pra galera desse jeito E a sequência é pra vingar no CD Pra tocar no Foxy, pancadão Meu parceiro Samuel Braga E aí Maxy Tio Cinho do Gerador Meu parceiro Pedro do Pescado Também Alô Buxudo da Pedreira Meu patrão Baby você não vai Atender os meus desejos agora Sim, eu te magoei Facilei, te peço por favor não vá Eu quero é mais amar você Sempre no meu parceiro Sempre no Minhotel Historia e o Hotel Milênio de Bragança também Calvão e da Duda Variedades Fabrício gosta do pescado Alô Buxudo da Pedreira A evolução do sucesso A evolução do sucesso Meu amigo rádio também O nome Laticante do Mendes Da divulgação do maestro lá no Maranhão Lá no rádio Rádio Pro Mundo Lá no rádio Pro Mundo Lá no rádio Pro Mundo Se eu te magoei Facilei, te peço por favor não vá Toca mais uma, toca mais uma, toca mais uma, toca mais uma, mágico Vai tocando assim, marcante Vai, 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 vai Cê desastre pra você escutar no seu carro Meu irmão, pra lá e pra cá Alô Jefinho, alô Chão do Pão Noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Eu bem nova Cabeça branca também, sua padrão rinda E o coelho, o Raquel, essa galera tá levada também O Heitor, o Adô, deu o historinho Eu sinto em ti O que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos Não dá, diga Por que você partiu Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate, por que maltratar-te Meu amigo meu parceiro Fabrício Fabrício do pescado de açaí deu também Obrigado a você, valeu Fabrício Quer te abraçar, te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar De uma paixão de um coração que tanto chora As pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que amar você e quer você pra toda vida E te dizer que não consegue, fica só Queria poder te falar, eu amo você Quero você aqui agora Agora E agora E agora marcante pra galera Maestro Toda mais uma Esse CD vai tocar demais Não forte se banca não Dá-me mais uma, Samuel Ah se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você, não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair, sair pra curtir Gradão! Com a galera do rock Deixar o som me levar Maestro Fábio Braga Príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou galera do rock E novo príncipe negro Banda AR15 Assim você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Diz que uma alagante bem toqueada Na vontade do cara fazer muita coisa Então bora beber, bora curtir Aproveitar meu irmão Que alegria, sucesso E o Maestro vai tocando desse jeito Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais Viver assim, a noite cai, não te encontrei, meu amor Não dá pra te esquecer, vou como zizor, o poderoso cobra Encontrar você, com o DJ Juninho consagrado, vou como zizor Vou como zizor Um CD de marcante pra chutar aí, meu irmão Ela está de volta mais uma vez Bora, meu parceiro no chão, o malvadão, o malvadão, o malvadão Turma, três, dois, um Malhar nós precisamos conversar Cheio de pista, não dá pra acorrentar Toda noite a mesma história, o mesmo papo Está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Diz meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Libera a sul, libera a sul, libera a sul Vai liberando Maestro Fábio Braga Maestro Fábio Braga Maestro Fábio Braga Netinho pressão Tiago Marques Não sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Todos meus pensamentos são seus O que vou fazer, qualquer passar É forte, aperto o peito A sanguíça que o meu VJ O melhor do Brasil dá valor Bora de mil, sou Minas mães no espelho Minimas está só, sofrendo de amor Não dá mais pra viver Esse CD pra gente escutar, meu irmão Lá do sul, não é isso Bora de mil, sou Eu sei ficar longe de você, não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que nasci lento Sei que mereci, mas eu já paguei Vem, vem, deixa de orgulho Vem, todos meus pensamentos são seus E vai tirando o martinão Nós vacante pra galera acima Explorou Toca mais uma, toca mais uma Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Roberto Dinamite também daqui na área Ele é o Fuminha Pacheco lá de Belém Obrigado pelo carinho, valeu Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar E a felicidade é o som da loucura Vem, vamos lá Dirigem Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Banda, quero mais Um fenômeno do Melody E quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E aí, Samuel, tá com medo do quê? É, tá com medo do amor E aí, deixa o ventrão tocar Deixa o coração depois se abrir Vaxi Braga, nome do Imoção Obrigado você, valeu Vaxi Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí, deixa o ventrão tocar Deixa o coração depois se abrir Dirigem Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Dirigem Marcos e Gaiato Tocando todas Tocando todas Tocando todas Vai estou Pra relembrar a Ana Marcante Pra galera agora Vai! Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela Partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está É simplesmente as melhores É simplesmente aquelas Que marcaram de verdade Mas cura a gente ouve Da vontade do cara Bebê Segura a sua Eu me apaixonei Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Libera a sua maestro Libera a sua maestro É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que sinto Não mudará Tudo que quer mudar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Valeu 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 Não te quero mais Valeu 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 Não te amo mais Toca, 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 toca Pega lá Banda Amazonas Firme do seu lado Bate forte Uma emoção É um brilho muito lindo Em meio a multidão Não dá pra te olhar Sem querer fazer amor O teu beijo quente Me apaixonou DJ Sei que sou DJ 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 Sei que sou DJ DJ Juninho Não pare Parem T justice Tire Eu me enrobo Me enrobo Me enrobo Parem Não pare Abre os braços E vem voar pra mim Vem tocar pra mim, Mastro! Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você Dragão! A lua ia de estrelas Vem uma águia sobrevoando no ar Era um paquete de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos pocaval que eu sou Alucinado pelo super pop Vou fazer um S e vou Com DJ Alice Juninho Pop Vem, vem, vem pro meu águia Vem, vem, vem pro meu águia também Vem, vem com os pocaval de Vem, vem, vem fazer o S Meu bem, vem, vem pro H Meu bem, vem, vem fazer o S também Vem, vem com os pocaval de Vem, vem, vem me tragando Meu bem, vem, vem DJ Nenê Uh, no cantadão Dão Vem, DJ Nenê Vem, amor Vem ver a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você Essa é só pra você, maninho Poderoso Traga Paestro Fábio Braga Paestro Fábio Braga Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me resforrou Um CD de embarcante pra você Baixar e escutar em sua casa, viu? É só procurar aí No Instagram Paestro Fábio Braga E baixar esse CD de embarcante E os demais CDs aqui do Cachoeiro Ou então na nossa plataforma digital Aí do nosso poderoso dragão Acesse embaixo e esconde a vontade Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo Amo você É a minha vida Eu amo, eu amo, eu amo Amo você É o meu mundo Toca mais uma Toca mais uma Toca mais uma Toca mais uma Marcante Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Também que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor foi Foi o que? Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Isso é loucura É dragão É marcante Vamos mais uma Agora Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance Pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor E eu te mudo Não vale a pena Te entregar meu coração Não dá Pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo o que é o fim E quando o cara erra O que é que ele pede? O que é que ele pede? Só mais uma Não tem mais um lance Vai No nosso romance Não tem mais um lance Desses que eu tenho Vai Milson A isso Vai ser no doce Edmilson A gente detonando A senhora Vai ser no talo Meu bem Eu sou a Paula Paula Quem é que liga? Banda 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 O José Augusto Também O Gabriel Vem preso Vamos ser um ar Flávio Família Som Gaetano do Cachoeiro Oi Prazer Em te conhecer Meu nome é Paula Não vai esquecer Eu Nasci Pra te dar prazer Eu sou bem safadinha Pode crer E aí Marlon Branco Se você quiser me encontrar Gosta Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Que era pra sempre Essa foi com o Galinho Também pro meu parceiro Mochudo Do Lava Jato Mochudo Na pedreira Você é meu patrão Valeu Mochudo E aí Marlon Branco E aí Marlon Branco Mas conquista só Se pode de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim Pra se morrer de amor Banda M5 Bumba É desse jeito Quem tá no cachoeiro Daquele jeito Coração do tá Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim Meu amor Preciso Preciso Te amar Preciso do que? Preciso Te amar Preciso Te amar É marcante quem você quer Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Ela é você! A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar E antes de te conhecer você me via apagar Os meus rolões com os pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus O que você falou pra mim O que você falou pra mim De um sonho ruim Veja-me Minha base daqui não sai Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Pense O sonho eu perdi a não ser De detalhes não sei Como o pensamento me acordei Meu anjo pense Nesse sonho ruim Nesse sonho ruim Ser longe de mim Sem mandar Meu anjo pense Todos são visão E o meu coração Me chamar Um anjo Agora meu anjo A fechada sequência Do CD Desmarcante Aqui Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te quis sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Tua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Só me diz quem será Ninguém Aquele cara, hein Não vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Quem será É o Maxi Braga Quem será Fala, Sumoel Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Você me perdeu Não deu valor em mim Camping show, DJ Eu devo amor E te adoro Vai no lugar Não vale a pena O quê? Eu vou ser Mas vou encontrar Um pouco de marquinha de mais Mais light pra galera Obrigação Cavalo, toma, toma Tome um refre pra se acalmar Meu bem, você está Nervosa demais Não é assim que a gente vai Resolver essa situação Nem adianta se descabelar Querer fazer barraco agora Só vai complicar Ciúme é normal Quando se trata de amor e paixão Aquela garota não tem nada a ver Eu sou fissurado O meu bem em você A prima do amigo do cunhão O meu Eu tava lhe ensinando a tocar violão E você chegou na hora do repão Aquela posição é de um tom natural Não passa essa cara De quem não quer mais Você não imagina Do que eu sou capaz Eu faço a maior onda E vou no braço Pra ficar contigo Sabe por quê? Não digue pra intriga Da oposição Porque é tudo seu O meu coração Esqueça aquela cena E venha logo Se deitar comigo E aquela garota Não tem nada a ver Meu irmão Eu sou fissurado Em você Carlinhos Guerra A marca do brega Tudo era belo Era lindo Se você pensasse Tudo era lindo Era belo Se você voltasse Pense bem Nas coisas Que a gente viveu Só deixou uma carta Em ela A palavra Adeus Roberto Milamite também Toda a galera Continua a gente Obrigado a você Roberto Eu vou ser Sabendo o que eu faço Eu vou me abrachiar De também de Belém Obrigado a vocês O vento vai me levar Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar O vento vai me levar Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar Viva 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 O sentimento que veio Eu não consigo explicar Fale tudo agora Fale Se me amas Então fale Não puja Viva Viva E agora pense um pouco E pare de mentir Pare de tentar E esquecer Não adianta fingir 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 Eu não sei Eu não sei Se é amor Ou a chama Da paixão Que nos faz Delirar E sentir Tanta emoção Eu não sei Se é amor Ou a chama Da paixão E o que? Delirar E sentir Tanta emoção Fale por agora Fale Se me amas Então fale Não puja De mim Agora pense um pouco E pare de mentir E pare de tentar E esquecer Não adianta fingir Fingir Mas fale Tudo agora Fale Se me amas Então fale Não puja De mim Agora pense um pouco E pare de mentir E pare de tentar E esquecer Não adianta fingir Beijo No reino A Bíblia Juma Do Bregaço A senhora Não vou mais chorar Porque você Só quer brincar assim Não vou mais chorar Porque você Não quer saber de mim Não vou mais chorar E não vou mais chorar Não Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar Com você Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar Com você Fominha pra Chico de Belém Também tem com a gente Obrigado desde sexta-feira Por sinal Os filhos do gererê Não vou mais chorar Admiro demais, meu irmão A resistência E claro A diversão desse casal aí, meu irmão Dança o pacarão Não quer brincar Não quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais chorar Faz o gaqueado, bora, faz o gaqueado, bora, faz o gaqueado Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora, fim de jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vai, e vem, e vai Assim, assim, ó, vamos virar, mais uma Falar de amor Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu, me usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor É amor É sedução É Sandra Sandra Aragão Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu, me usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Você disse o que? Você disse que é o fim E não acreditou em mim E não acreditou em mim Porque sou em nós dois Tão menos em mim Você para por mim E o que? Esse amor sem fim Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Essa música é do coelho Eu vou botar no começo Eu vou botar no começo Eu vou botar no começo E assim, entenda o erro Entenda o coelho Entenda o coelho Entenda o coelho Entenda o coelho Esses coelhos são outros, meu irmão Eu te amo Eu te amo amor Como eu te amo amor Você é um pedaço de mim Não me deixe assim Não me deixe assim E não acreditou em mim Não me deixe assim E nós dois Tem de novo chapéu Pra essa galera também Ainda tão mexendo, meu irmão No arredo o pé, meu irmão Só vamos quando para Esse amor sem fim Que peça entenda o erro Entenda o erro Bora coelho Bora coelho Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei que nem sequer pensei Nosso amigo Cranhos também Mandou peças Gente, sexta-feira com a gente E ainda por aqui Obrigado você Moleco também Valeu Cranhos O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira não Bota mais um amagação Música Música Bom dia dos livros também Lá de Piquetema Felipe Comissado Saí de Santo também Tá por aqui Música 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 Encontrei você Ser tudo Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Direi um mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís Ainda Bom dia dos livros também Lá de Piquetema Lá de Piquetema Tá aqui com a gente Obrigado vocês Roberto Dinamite E agora lá Curtindo em peço O cara do Tomy Chilo Lá do Pé, meu irmão Bom dia do Piquetema Marcelo também Começou o Caetano, né Aqui do Cachoeiro O que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Palmas, Campo Grande Goiânia e Cuiabá Brasília, São Paulo Rio e BH Porto Alegre, Florianópolis Curitiba e Vitória No mapa vou subir Pra fechar a minha história Rio Branco, Porto Velho Boa Vista, Macapá De Manaus, Vim de Barco Pra Belém e Pará Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz E que tal essa aqui Nesta canção eu quero falar Da vida de cantor E ele o que? Das barreiras que ele enfrenta Pra mostrar seu valor É discriminado Magoam o seu coração E ainda sofre com a solidão Muita gente o critica Nós temos que dar valor Vocês podem chamá-lo de prega Mas canta o amor Como todo grande artista Da mesma forma se inspirou As mesmas canções Elvis Presley Muitas vezes cantou Canta então! Yes, now or never Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love away Por que? Por que? Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando mais tu toca Quando tu brega você não resiste Cleilson motopeças também Fique a tema O baguinho da família Chelsea O leco também Se no seu quarto você balança Quando ouve um brega você não resiste e dança São apenas alguns minutos que duram o show Quando ele canta Quando ele canta as suas canções de amor A plateia que o admira Transmite tanta emoção E quando ele canta Ele canta com o coração Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o palco um brega você não resiste e dança Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.